Esse tipo de edição tá gerando milhões de visualizações e muito resultado pra quem tá fazendo Tanto pro editor, quanto pra quem publica o conteúdo Esse estilo de edição é o que tá em alta no momento Ele gera mais retenção, mais engajamento e consequentemente mais vendas Eu mesmo tô cobrando em média R$95,00 pra editar um vídeo desse de até 60 segundos Que eu consigo fazer uns 4 ou 5 tranquilos por dia O que me gera num dia de agenda cheia entre R$350,00 a R$500,00 Hoje eu vou te ensinar a fazer esse tipo de edição que eu chamo de edição dinâmica Com apenas 5 passos simples Decupagem, que é onde você vai fazer os cortes e retirar as partes que não vai usar Montagem, onde a gente faz a inserção de efeitos e elementos visuais Sonorização, que é a inserção de música e efeitos sonoros Correção de cor e por fim a revisão Vamos usar o aplicativo CapCut na versão gratuita pra fazer todo o processo E eu vou fazer pelo PC Mas você consegue ter o mesmo resultado editando com seu celular também Então não tem desculpa Então vamos importar o vídeo aqui No meu caso eu vou usar um corte de podcast do Celso Portioli E como vocês já sabem o primeiro passo é a decupagem Então eu jogo meu vídeo na linha do tempo e vou cortar todas as partes que eu não vou usar Feito isso nós vamos pra montagem Que é a etapa mais demorada desse processo Aqui é onde você vai de fato colocar sua criatividade pra funcionar Pois nós vamos inserir todos os elementos visuais do nosso vídeo nessa etapa Alguns elementos são comuns nesse tipo de edição O início é o mais importante Geralmente os primeiros 3 a 5 segundos Então nós retiramos o fundo do vídeo e adicionamos alguns elementos Pra que ele fique visualmente o mais chamativo possível Como você pode ver aí eu adicionei algumas sombras Um fundo em grid, alguns textos e uma imagem da pessoa citada no vídeo No caso o Silvio Santos Depois eu continuei o processo ouvindo cada trecho do meu vídeo E adicionando elementos visuais que fossem de fato somar a qualidade dele Como textos, imagens, vídeos de fundo, stickers, animações com fundo verde e por aí vai Alguns desses elementos eu já tinha no meu pack de arquivos E outros elementos eu baixei do YouTube ou de algum outro site E se você tá meio perdido no que você tá vendo É porque esses são trechos de uma aula completa que eu fiz sobre esse tipo de edição Lá pra área de membros do MCF Que é o meu treinamento completo de edição de vídeos Esse vídeo é indicado pra quem já tem alguma experiência com edição Pois de fato eu não vou explicar conceitos básicos E sim vou dar um panorama geral de como essas edições são feitas Se você tá começando agora na edição Eu recomendo que você clique no link da descrição Entre no MCF e lá eu te ensino a edição de vídeos do zero até o avançado Onde você vai conseguir ter resultados como esse que a gente tá fazendo agora Link tá na descrição Enfim, voltando ao nosso projeto Eu continuo adicionando elementos visuais Geralmente sem um padrão 100% definido O que eu gosto de fazer são colocar fundos animados com textos grandes Criar algumas animações com ícones Adicionar transições, filme birds e por aí vai Terminando a parte visual Agora vamos pra parte sonora E como esse vídeo tem uma pegada mais de história Ele de fato tá contando a história de como foi contratado pelo Silvio Santos na época Eu vou usar uma música mais dramática As músicas que eu uso nos vídeos eu pego da Epidemic Sound ou do Artlish Mas você pode usar a própria biblioteca de áudio do YouTube Que também tem músicas muito boas pra você usar Então basicamente todos os elementos visuais que entram na tela Eu vou acoplar um efeito sonoro nele Pra que assim tudo que for visto também seja ouvido por quem está assistindo Dessa forma a gente faz com que o vídeo fique mais dinâmico E prende de fato a atenção do espectador No caso desse vídeo em específico eu não fiz a correção de cor Porque é um corte de podcast Então eu não achei necessário Mas você pode fazer por aí caso você queira E é bem tranquilo também Não tem muito segredo Depois temos a revisão Que é a parte onde iremos assistir o vídeo editado E ver se podemos ajustar ou melhorar algo nele É importante você prestar bastante atenção nessa etapa A maioria dos editores pulam ela E é aí que aparecem aqueles errinhos bestas De legenda errada Ou uma coisinha fora do lugar E por aí vai Fazendo isso você garante que o seu vídeo vai estar o melhor possível antes de exportar E agora vamos exportar ele Eu geralmente deixo as configurações padronizadas com o que eu gravei Mas como esse é um vídeo que baixamos na internet Eu não vou alterar nada aqui Bora ver o resultado final então? Lembrando que a aula completa desse vídeo passo a passo Bem detalhada está dentro do MCF Tanto pelo PC quanto pelo celular Link na descrição, confere lá Agora saca só como ficou o nosso vídeo E o Silvio veio conversar comigo fora do ar Ele falou quanto que você ganha lá? Eu falei eu ganho 2.500 reais por mês Ele falou Nossa, mas você ganha bem, hein? A televisão não paga bem Eu posso te oferecer 500 reais Cara, 2.500 eu ganhava Eu era dono de loja, eu era vereador Eu era diretor de rádio Trabalhava na rádio do Paraguai Juntava a graninha Eu estiquei a mão Falei um negócio fechado Tchau, tchau Tchau